Existe muita coisa pela qual o leitor é apaixonado dentro de um livro, né, gente? Mas durante a leitura, o que eu mais amo é marcar meus trechos favoritos. É muito bom! Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cabuque TV. Sejam bem-vindos ao vídeo do VEDA! Uh! Tá todo mundo aí bem animado? Porque eu tô, hein? Então, se você não é inscrito, não é um cabuqueiro, se inscreve aqui embaixo, faça parte da nossa família, ativa o sininho, gente, é muito importante que vocês assistam os vídeos do VEDA no mesmo dia, assim que eles saírem. Isso ajuda muito a saúde do Cabuque TV. Tentem não acumular os vídeos, ok? Então, deem muito amor pro VEDA. Mas vamos começar, porque tem umas coisas, assim, que eu tô precisando ler pra vocês que eu não tô me segurando. Hoje é dia, como vocês viram no título, de falar dos meus cortes de livros favoritos. Já tem um vídeo desse no canal, onde eu compartilho com vocês meus cortes. É lindo demais, gente. É lindo compartilhar três favoritos. É um jeito também de mostrar o seu lado leitor, ou é uma forma de mostrar seus livros favoritos, que você ama. Eu trouxe dez livros, dez cortes, um em cada livro. E eu espero que vocês curtem. Vamos lá. Tenho um gosto da Colin Hoover nessa lista, mas eu tive que começar com, talvez, o dia e que eu separei exclusivamente pra esse vídeo. Na verdade, se você não conhece essa história, a Sidney e o Reed, eles são apaixonados, estão começando já a se apaixonar. E ele tem namorada, gente, o Reed. E aí acontece a seguinte forma. Digo a mim mesmo que, com esforço suficiente, posso aprender a controlar meus sentimentos. Mas então Sidney faz e diz alguma coisa, ou me olha de um jeito que realmente faz com que eu sinta a parte do meu coração que pertence a ela aumentar ainda mais, apesar de querer que se esvazie. Tenho medo de que os sentimentos sejam a única coisa na nossa vida sobre a qual não temos qualquer controle. Ai, que sofrimento. Vou dar uma equilibrada e trouxe outro dia do David Leviton, que é a minha paixão de livro. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, né? O trecho especificamente fica na página 192 e a Rhiannon, que narra esse livro, fala uma coisa muito bonitinha. Quando meus amigos veem este corpo, supõem saber um monte de coisa sobre a pessoa dentro dele. E até mesmo desconhecidos, ao verem meu corpo, fazem suas suposições. Ninguém as questiona verdadeiramente. As suposições são essa camada, que representa o modo como vivemos as nossas vidas. Gente, esse livro é tão lindo. Meu Deus do céu. Ai, eu trouxe um clássico da minha estante. Que é o Dia de Sangue Estrelas, que é a sequência de peito de fumaça e osso. É um high fantasy muito bom. Diga-se de passagem, tem um relacionamento bem difícil de um anjo contra uma quimera. Então vamos ver aonde isso vai dar. A Kiva, o nosso anjo, nunca foi um estranho. E esse era o problema. Uma espécie de chamado ecoava entre eles, mesmo agora. E do vazio do coração de Karol, onde deveria haver apenas ilimizade e amargura, vem o lento apelo de saudade. Mas logo foi sufocada pela raiva. Coração viu, melhor seria arrancá-lo fora. Dificuldade esse negócio de você amar que não pode. Na página 247 de Métrica, a gente encontra, na verdade, o livro inteiro. É uma verdadeira poesia, não é mesmo? Mas na página 247 tem uma frase que eu amo demais, gente, que é a seguinte. Não dá para fugir para outra cidade, outro lugar, outro estado. A coisa de que a pessoa está fugindo, seja lá qual for, vai junto com ela. E fica com ela até a pessoa descobrir uma maneira de confrontá-la. Aí tem um livro que eu falo muito pouco aqui no canal, mas é A Casa das Estrelas, que é um livro de não-ficção sensacional, com conceitos que as crianças dão para coisas abstratas. E aí eu tenho dois trechos que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro é A Preguiça. A criança é o Almedo Herrera. Ele tem 10 anos. E ele nomeou A Preguiça como algo inigualável. Essa criança, meu Deus, vai longe. E Paz. Paz, as crianças também foram perguntadas sobre o que elas achavam que era paz. E os Juan Camilo, de 8 anos. Meu Deus, a pessoa só tem 8 anos. E nomeou Paz como Quando Alguém Se Perdoa. Tartaruliza, até lá embaixo, é um hino de livro. Tem um milhão de citações. E vamos ver qual foi que eu separei para vocês. Na página 16, tem a seguinte frase. E, gente, eu poderia falar um milhão delas, mas vou falar da página 16, hein? Qualquer um pode olhar para você, mas é muito raro encontrar quem veja o mesmo mundo que o seu. Um Caso Perdido, da Colin Hoover. Mais conhecido como o meu livro favorito. Né, gente? E tem dois trechos aqui, mas eu vou pegar o da página 109. Não sei como esse caso perdido conseguiu entrar na minha vida de forma tão astuta nessa semana, mas tenho certeza de que não quero que ele saia dela. É assim que a vida acontece, né, gente? Quando a gente vê, a gente já se apaixonou. Eu não poderia deixar de falar um trecho lindo de Harry Potter. Harry Potter é sensacional e eu trouxe para vocês um trecho de Enigma do Príncipe, que é bem doloroso de ler e eu quero trazer cortes dolorosos hoje. Gente, vamos lá. Na página 457 da minha edição, Em Enigma do Príncipe, o narrador fala e ele soube, sem saber como sabia, que a Fênix se partira, deixara Hogwarts para sempre. Da mesma forma que Dumbledore deixara a escola, deixara o mundo, deixara Harry. Os últimos dois hinos, dois cortes do vídeo, vai ser um de cada livro de cortes de espinhos e rosas e cortes de neve e furiam demais. Li os dois livros no Kindle, mas eu acabei tirando do Kindle e mandando aqui para trazendo para o livro físico e separei um, gente. Que eu fiquei apaixonada. Página 426, abram a Bíblia aí e vamos ler. Agradeça por seu coração humano, Fer. Tenha piedade daqueles que não sentem nada. Corte de neve e fúria, eu vou falar dois trechos, dois incríveis, eu acho que é uma forma de fazer vocês entenderem o que essa série quer dizer, mas vamos lá. Página 339, a questão não é se amava você, é o quanto. Demais. Amor pode ser um veneno. E na página 605, ela fala a seguinte coisa. E percebi, percebi o quanto tinha sido maltratada antes se meus padrões tinham se tornado tão baixos. Se a liberdade que eu tinha recebido parecia um privilégio e não um direito inerente. O relacionamento abusivo é isso. É você viver uma realidade e quando sai dela, você percebe quanto sofria, gente. Se tem uma coisa que eu amo, é esse livro. Agora é a hora de vocês comentarem aqui embaixo, gente. Eu preciso de pelo menos um trecho muito bonito e inspirador nos comentários pra deixar esse vídeo ainda mais bonitinho. Tchau.